Esquece de uma vez o mal que ela te fez Ficou lá no passado a coisa de reis Ela só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Mostra pra ela que você agora é meu Com o amor que você deu ela não mereceu Ela só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixe ela se aproveitar essa situação Não deixa não Eu vou Vou descontar a raiva dela na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Vou dar o troco beijando a sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra morar na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Vou dar o troco tirando a sua roupa Obrigado.